Oi meus amores, bem-vindos pra mais um vídeo. Eu sou a Adri Ferreira, se você tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. E chegou o calorão, né, por aqui, acho que em todos os lugares do Brasil aí tá um calor, gente, que tá difícil de aguentar, né? E a gente sabe que no calor é um pouco mais difícil de vender doce, vender brigadeiro, vender esses doces mais assim, né, mais doces mesmo. Então a gente começou a fazer salada de frutas aqui pra vender, principalmente aqui que a gente mora em cidade de praia, a gente é muito, muito quente. Hoje, por exemplo, tá previsto pra fazer 37 graus, é muito calor. E aí a gente começou a fazer salada de frutas. Eu e o Michel, a gente tá aqui cortando as frutas, e aí ele que leva a salada de fruta. Ontem a gente saiu junto, eu fui com os brigadeiros e ele foi com a salada de fruta, e ele vendeu 13, né amor? Foi 13 saladas de fruta ele vendeu, e aí hoje ele vai sair com 12. Por que que a gente não tá levando muita? Porque a gente tá antes do pagamento, hoje é dia 2 de outubro, e então o pessoal não recebeu ainda, mas mesmo assim a gente conseguiu vender 13, ontem a gente tá vendendo por 6 reais, vou mostrar tudo aqui pra vocês. E aí hoje a gente vai levar 12. E aí pra semana que vem, que é mais, assim, o pessoal vai tá com mais dinheiro, a gente vai fazer mais. E também ele vai começar a levar pra vender na praia, que agora começa a temporada aqui. Então olha só, a gente corta todas as frutinhas assim, não muito pequena, né, eu gosto dela um pouquinho, um pedacinho assim, um tamanho assim. Aí aqui tem manga, abacaxi, ele tá cortando maçã ali. Kiwi a gente coloca uma rodalinha, né, dessas aqui assim. A gente coloca uma rodalinha em cima, porque gente, kiwi é muito cara, então a gente põe uma em cima pra enfeitar. Aí tem melão, morango, laranja e uva. E aí a gente coloca nesses potinhos, a gente vai montando por camadas, coloca, né, uma camada esticada. Coloca suco de laranja também bem geladinho, então eu faço suco de laranja com gelo, pra poder colocar aqui. E aí depois a gente ainda acrescenta quando a pessoa quer leite condensado, creme de leite ou groseno. Eu vou mostrar as bisnaguinhas pra vocês. Ainda leva essas bisnaguinhas, ó, essa aqui com creme de leite, essa com leite condensado, que é o que o pessoal mais pede, e groselha. Groselha não sai tanto, mas tem gente que gosta, o que mais sai é o leite condensado. Então isso aqui a gente não cobra parte, tá? A gente vende potinho, aquele potinho por seis reais, e aí a pessoa tem direito a adicionar o que ela quiser. Aí tem gente que não põe nada, tem gente que gosta de pôr um pouquinho de cada, aí a gente adiciona. Tô colocando o leite condensado marajoara mesmo, porque é até melhor que seja um leite condensado um pouquinho mais ralo, né? Na hora de colocar fica mais fácil. A gente corta as bananas pra colocar por cima, e coloca um pouquinho de suco de limão por cima. Não é muita coisa, só um pouquinho pra ela não empretejar, porque se coloca a banana sem nada, aí ela acaba ficando escura. E aí a gente põe por cima de tudo. A gente coloca um pouquinho de cada fruta, vai intercalando pra misturar as cores. Aí a gente sempre dá uma batidinha, né, pra descer um pouco pra ficar bastante fruta. Aí completa com a banana, e depois põe uma rodalinha de kiwi por cima. A gente usou todas as frutas, ó, que tá cortadinho, que é bem bonita. Aí a gente coloca um kiwi em cima de cada uma, e olha como fica. E aí agora eu vou jogar o suco de laranja aqui, eu não encho ela de suco de laranja, eu ponho um pouquinho, né, pra ficar com caldinho. Porque depois a pessoa pode acrescentar também o leite condensado, o creme de leite, a groselha, de acordo com o gosto dela. Olha só, fica bem caprichada. Bastante fruta. A gente tá vendendo a seis reais, ninguém reclamou do preço. Todo mundo paga tranquilo. E tá vendendo bem. Ó, coloquei o suco de laranja, olha só. Aí fica um caldinho. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu fazer essa aqui, acho que dá pra ver melhor. Ó, fica um caldinho no fundo, tá vendo? Isso aqui é pedacinho de fruta. Fica um caldinho no fruto, fica um caldinho no fundo. E aí eu só venho aqui e fecho. Fechadinho aí na hora, se a pessoa quiser acrescentar alguma coisa, ela mesma abre, ou se ela quiser que o bichel abra. Tem gente que pede pra ele abrir e colocar. Ó, fica bem bonita. A gente tá colocando no isopor assim, ó, escrito salada de fruta. Aí, faz uma proteção aqui, ó, pro ombro, com aquele macarrão de piscina, sabe? Aquele espaguete de usar na piscina. E aí a gente coloca as plaquinhas de gelo, assim, pra poder colocar as saladas de fruta aqui por cima. Aí o bichel encapou tudo com papel alumínio, isopor, pra poder manter mais o gelo, tanto das plaquinhas como das saladas de fruta. Aqui a salada de fruta já vem bem geladinha. A gente coloca as frutas todas geladas aqui. E aí agora eu vou encher com os potinhos e as bisnaguinhas aqui do lado. E aí fica assim, as saladas de fruta aqui, coube as doze, cabe quinze aqui, né? Dezesseis, na verdade. Que aí cabe mais um andar aqui. E aí as colherinhas aqui, as bisnaguinhas aqui. E aí ele vai levar uns alfajor também. Caso alguém queira um doce mais doce. Aí tem o alfajor aqui, que coube e fica fresquinho. Olha só. E aí vai assim aqui a tampa que tá com papel alumínio também. E aí a gente fecha aqui. E é só levar. Então a gente tá aqui agora pra falar pra vocês como que foram esses dois dias de venda. O Michel vendeu tudo hoje. Ele chegou com... Foi em quantas horas, amor, que você vendeu? Nossa, duas horinhas, três horinhas no máximo. No máximo. Porque eu cheguei, eu cheguei um pouco mais cedo. Era uma hora mais ou menos? É, era uma hora, uma e meia. Aí eu cheguei, como tava muito cedo, eu dei um tempinho lá. Fiquei ali sentado, peguei uma sombra, fiquei sentado ali e tal. Que é a hora do pessoal almoçar, né? Então tem que esperar pra comer de sobremesa. Porque, não sei aí, mas... Todos os lugares que eu já morei, que nós já moramos, que nós já passamos. O tempo, o tempo em média de horário de almoço é da meio-dia às duas. Porque geralmente o pessoal é da meio-dia a uma e da uma às duas. Então é esse tempo mais ou menos que o pessoal tá almoçando. Aí eu não queria arriscar. Aí eu esperei dar umas vinte pras duas mais ou menos. Aí eu saí, fiz uma rota um pouco pra trás da onde eu estava. Aí ali eu já comecei a vender. Já comecei a vender, vendi ali em uma volta que eu dei, eu vendi seis. Em uma volta que eu dei. Em uma loja você vendeu quatro? Em uma loja só eu vendi quatro. Muito rápido. E salada de fruta, o povo derretendo, tava muito quente. Muito quente o pessoal. Deu graças a Deus que chegou a salada de fruta. Aí eu voltei, ainda tava muito cedo pra fazer a rota que a Adri faz. Aí eu voltei, sentei no mesmo lugar, dei ali mais um tempinho de uns vinte, trinta minutos. E saí, fiz a rota de novo em questão de uma hora, uma hora e meia no máximo. Pronto. Saiu tudo. Você levou doze? Foi doze ou foi treze. É. Porque a gente levou um pouquinho nesses dois dias pra fazer um teste. Porque também, gente, era dia um e dia dois. Então ninguém tem dinheiro ainda. Então a gente levou pra fazer um teste. Aí agora, essa semana que vai entrar, que é a semana de pagamento, aí a gente vai fazer mais, levar mais, que aí com certeza vai vender. E ele também vai vender na praia no fim de semana. E logo começa a temporada mesmo aqui. E aí é direto vendendo na praia. A gente dá pra vender muito bem. Mas assim, é um negócio que deu super certo. Não vou parar com os brigadeiros de jeito nenhum. Eu sempre falo que os brigadeiros são meu carro-chefe. Só que assim, agora a gente tá trabalhando junto nisso também. Então ele sai com as saladas de fruta. E eu saio com os brigadeiros, com o alfajor, com o expositor, né? E aí, no primeiro dia a gente foi junto, né? Porque eu fui apresentar ele pros meus clientes. Porque, como eu já tenho uma certa credibilidade com o pessoal aqui, então achei legal ir mostrando, apresentando ele pro pessoal saber. É, saber, né? Porque ele já conhece a procedência, sabe de onde vem. Então compra com mais segurança. E aí no segundo dia ele já foi sozinho, fez clientes novos também. Vendeu pra alguns que já eram meus clientes. Então assim, tá dando super certo. E agora essa semana a gente vai fazer com mais força ainda. Então pra você que tá nesse calorão aí, não sabe muito o que fazer, tem a opção do geladinho gourmet. Sim. Mas aqui no caso, meu irmão vende geladinho gourmet aqui também, então, né? Como eu sempre falo, concorrência com a família, de jeito nenhum. Então ele já vende geladinho gourmet e a gente optou pelas saladas de frutas e tá dando muito, muito certo. A gente tá vendendo a 6 reais, sem promoção, nada de 2 por 10, porque a fruta tá extremamente cara. Não dá pra vender por menos de 6 reais o potinho de 250ml. E ninguém reclamou, né? Não. Uma moça pediu pra eu fazer por 5, porque ela tava sem trocado. Aí eu expliquei, falei, moça, tá em cima, assim, se você não tiver mesmo, tudo bem. Mas aí ela foi lá, arrumou e pegou esse 1 real. Porque, gente, tá muito caro, então a gente tá com a conta ali no limite. Se fizer, se você fizer de repente, né, que nem você falou, uma promoção, ai, pegue tanto e leve tanto, leve tanto e pague tanta, já dificulta bastante pra gente. Eu tava perdendo, ganha pouco. A gente foi repor as frutas ontem no mercado, foi 90 reais só de fruta. E dá, assim, pra uns 3 dias, eu acho. Então a gente ganha cerca de 4 reais em cada salada de fruta, 3,50 mais ou menos. Se a gente diminui, aí já diminui o lucro, então não é bom. Mas é uma ótima opção aí pra vocês, dá super certo, façam salada de fruta. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, canal Dri Ferreira, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo. E aí vocês me marcam lá pra eu saber o que vocês estão fazendo também. Se vocês quiserem, eu também posso ensinar aqui o passo a passo, como que a gente faz, tudo que a gente faz pra deixar ela fresquinha, pra não deixar as frutas empretejarem. Eu mostrei um pouquinho pra vocês aqui nesse vídeo, mas eu posso fazer mais detalhado. E também não esqueçam que quarta, quinta e sexta vai ter a nossa maratona Brigadeiro Sem Crise, gente, que vai ser muito bom. Tô preparando, assim, conteúdo muito legal pra esses 3 dias. Pra você que quer trabalhar com brigadeiro, acha que é um bicho de 7 cabeças, que é difícil, que você não tem jeito pra coisa, eu vou te mostrar que não, que qualquer pessoa pode trabalhar com brigadeiro, sim. Que dá super certo e dá pra viver de brigadeiro, dá pra você trabalhar apenas com brigadeiro e ganhar muito dinheiro com isso. E pra você também que já trabalha com brigadeiro, quer se aperfeiçoar, quer saber dicas, tudo que eu posso falar aqui, eu espero vocês no dia 7, 8 e 9, quarta, quinta e sexta, aqui no canal, lá no Instagram também, às 8 horas da noite. E pra isso é só você se inscrever no link que tá aqui embaixo, primeiro link da descrição, você clica nele, coloca o seu e-mail lá pra você se inscrever pra maratona, que vai ser muito especial, gente, espero vocês lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus e não esquece de deixar o like. Tchau!